A ideia de juventude foi criada ainda nos anos 50 e naquela época todo mundo era igual, não tinha essa aí de gerações não. Agora, a vida toda, seja qual for a sua idade, sempre teve e sempre vai ter o tal do conflito de gerações. A gente, em algum momento da vida, é o adolescente que olha pro gosto das pessoas mais velhas e acha que aquilo é horrível e também é criticado pelo que gosta e pelo que consome. E em algum momento da vida, quando você menos espera, é você que tá julgando o Enzo porque ele é muito fã de alguma coisa contemporânea que você julga ser muito ruim. Se você já começou a falar, ah, mas porque no meu tempo era muito melhor, esse vídeo aqui talvez seja pra você. A geração Z tá descobrindo que muitos dos seus ídolos recentes são, na verdade, versões contemporâneas de grandes artistas que foram igualmente importantes pra outras gerações. Ou ainda como o Love Again dela também é igual a Watchtown do You're Woman de 1997. Eu não tô pegando no pé da Dua Lipa nem nada não. Até porque tem vários vídeos aqui no canal falando sobre plágeos e tal, mas é porque tem altas trends rolando mostrando essas semelhanças dela e tem muitos adolescentes chocados descobrindo que, olha só, ela se inspirou naquela banda de tiozão que seu pai escuta. A geração Z, que é conhecida por ser hiperconectada com pessoas que nasceram a partir de 1995, é uma geração que já nasceu com o mundo digital rondando eles. Então, o acesso à música vem fácil, assim como as experiências são vividas de formas bem diferentes das nossas. A questão que fica é que nem o que você ama é bom demais e nem o que você não gosta é ruim demais. No fim das contas, a gente vive em um grande repeteco que se atualiza de geração pra geração e hoje vamos entender por que você não desapega daquela sua playlist que você fez no Spotify ou daquele seu pendrive no carro com as músicas que você escolheu. Ou ainda, por que você tem preguiça de escutar a banda nova que o seu coleguinha te mandou. Afinal de contas, por que tantas pessoas têm dificuldade de gostar de coisas novas? Mas antes da gente começar, já que eu tô falando aqui de conhecer coisas novas, eu quero mostrar pra você um som da hora que chegou na minha mão através da Fernanda Meirelles, que tá assessorando os caras da Roku. Eles foram formados em 2022 e são de Goiânia e o som dos caras é bom demais. Eles lançaram recentemente um novo som chamado Release The Pressure, que é também o primeiro clipe deles. Tem muita levada de New Metal, Metalcore, Hip Hop e ainda conta com dois vocais, sendo que um dos vocais é feminino e faz tanto as partes melódicas quanto as partes rasgadas que são alternadas com o rap gruvado do outro vocalista que nesse som aqui, manda um flow irado a la Ronnie Rodin. Cara, eu confesso que eu fui ouvir o som dos caras e me surpreendeu muito. E nem tô falando isso pra puxar o saco não, tá? É porque eu particularmente curto muito esse tipo de som e o que eles estão se propondo a fazer aqui é muito bom. A produção da música tá muito profissional, as texturas e os timbres são lindos e a música em si é sensacional. Eu curto muito ver banda nacional que tá entendendo o que tá rolando lá fora do mercado. O EP dos caras deve sair agora em setembro e se você curte Limp Bizkit, Linkin Park, Architects, Fallen Reverse e afins, é bem capaz de você curtir o som dos caras que, na moral, eu curti muito. Essa questão da gente ser muito apegado às coisas que a gente gosta tem até explicação científica. E não é à toa que a gente chega num determinado ponto da vida e começa a sentir uma certa dificuldade de conhecer e gostar de músicas novas, por exemplo. E isso explica o fato de que a gente tá aberto, quando mais novo, a consumir coisas novas e, depois que amadurece, se fecha a isso, se tornando o véio chato que critica o outro. Uma pesquisa recente da Deezer, que teve aí umas 5 mil pessoas participando entre Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França e, sim, Brasil, chegou à conclusão de que, mais ou menos aí, por volta dos 27 anos, a gente meio que perde o interesse em começar a gostar de outras coisas. Assim, não quer dizer que você para de gostar de coisas novas, mas você tem uma certa resistência a isso. E é por isso que tem sempre um véio chato em algum momento da sua vida dizendo que a banda que você gosta é ruim e que, na época dele, era a melhor e tudo mais. Que, no caso, agora somos nós, millennials. O engraçado é que rola essa crítica, mas quando alguém mais novo reclama que o som antigo é ruim, ele quase nunca sabe que, provavelmente, o som que ele tá ouvindo surgiu inspirado em alguma música do passado. Por exemplo, o Pitbull, que é um rapper, e a Cristina Aguilera lançaram em 2013 o single Feel This Moment. Talvez você nem goste dessa música, mas é impossível que ela não tenha em algum momento chegado até você, porque ela fez bastante sucesso e muita gente foi dançar por causa dela naquele ano. Só faltou os caras colocarem o nome do Ahá nos créditos da música, porque vamos combinar que esse riff aí a gente conhece muito bem. Take On Me é o clássico e foi lançado em 1985. Talvez quem era adolescente naquela época não soubesse dessa aí, mas muita gente tava ligada. No caso dessa pesquisa aqui no Brasil, ela mostrou que os brasileiros se fecham ainda mais cedo, aos 23 anos em média, e isso leva a gente a refletir muitas coisas que fazem sentido. Quando a gente é mais novo, a gente tá ali entrando na adolescência, tá todo mundo procurando o seu próprio grupo, com quem andar, quem a gente é. É o momento de definir os nossos gostos e identidade. Então faz sentido a gente estar muito aberto a conhecer novos sons e experimentar novidades. Essa é uma das melhores épocas da vida. É um momento onde a gente vai fazer muitas amizades, algumas delas inclusive podem durar a vida toda. A gente vai se apaixonar pela primeira vez, vai ter as primeiras conquistas pessoais, as primeiras grandes decepções que vão te fazer chorar sim, e as primeiras grandes decisões também. É o momento também de emancipação dos pais, onde a gente começa a se individualizar, e isso é mais um motivo pra gente às vezes querer sair fora do que as pessoas mais velhas gostam. Mesmo que isso seja a base do que a gente gosta de ouvir, por exemplo. E justamente por essa fase ser uma fase de construção dos pilares da nossa vida, o que a gente escuta aqui, acaba virando a trilha sonora da nossa vida. E por consequência, toda vez que a gente escuta alguma coisa, que a gente aprendeu a ouvir nessa época, a gente volta pra esse lugar seguro, feliz, confortável, que libera dopamina na gente. Se a gente partir do princípio que o nosso cérebro aprende ações que tornam a nossa vida melhor, e passa a dar impulso de repetir essas ações que faz a gente se sentir bem, faz sentido que a gente, depois de uma determinada idade, sempre volte pra nossa zona de conforto de ouvir sempre a mesma coisa. Porque se você ouvir o mesmo álbum do Nirvana, do Maiden, do Sleep Knot ou do Metallica que você ouvia quando era adolescente, o seu cérebro tem 100% de certeza que você não vai se frustrar e a sua experiência vai estar garantida. Um exemplo bom disso são as séries e filmes também. Já percebeu que a gente fica horas e horas na frente da Netflix escolhendo um filme ou uma série no catálogo, e acaba sempre escolhendo assistir Friends pela milionésima vez? É porque o nosso cérebro sabe que ali a alegria tá garantida. É por isso que quando a gente fala de mercado, o público jovem é sempre o maior alvo. É muito mais fácil você criar uma nova tendência e fazer essa galera consumir ela do que fazer a gente que é véio mudar de hábito e consumir outra coisa. Mas isso também é uma faca de dois gumes, porque os adolescentes, do mesmo jeito que a gente, também envelhecem uma hora e também passam a conservar o seu próprio gosto e passam a ter conflitos com outras gerações. Esse, aliás, foi um dos grandes problemas aí do Restart. A maior base de fãs deles no auge do sucesso era composta por jovens e adolescentes. Pouco tempo depois, coisa aí de dois anos de sucesso, a base cresceu e o interesse foi diminuindo. Aí, agora que esses adolescentes estão na casa dos 24, 30 anos, eles veem essas bandas com nostalgia e querem viver isso de novo porque levam eles pra um lugar mais confortável na vida deles. Um outro estudo feito pelo New York Times diz que o período mais importante pra formação do gosto musical, no caso dos homens, é entre os 13 e os 16 anos de idade, sendo que aos 14 é quando a música favorita dele foi lançada. Por outro lado, com as mulheres, esse período é entre os 11 e 14 anos, sendo que aos 13 anos de idade é mais provável que a música favorita dela seja lançada. Ou seja, quando um adolescente tá lá dizendo que o som que você escuta é velho e ultrapassado, talvez ele nem saiba que muita coisa que ele escuta vem justamente daquilo que você mesmo escuta. Porque quem compôs a música que as novas gerações escutam também teve que se inspirar e ter suas próprias experiências. E caso contrário, também. Mesmo a pessoa, às vezes, tendo mais dificuldade de conhecer ou tá aberta a conhecer algo novo, é muito importante a gente se forçar a isso. Porque a bolha algorítmica em que as plataformas de streaming colocam a gente faz a gente também ficar quadradão. Incapaz de perceber o mundo à nossa volta e entender que ainda existe muita coisa nova, boa pra gente conhecer também. O algoritmo do Spotify muitas vezes esconde de você músicas que você nem sabe que existem. Porque ele entende onde tá a maior probabilidade de fazer você permanecer na plataforma que é justamente trabalhando o lado do seu cérebro que quer garantir uma boa sensação e conforto. E aí, se o algoritmo deles já mexeu com a indústria da música, imagina o que eles podem fazer com o seu cérebro. Teve uma empresa na França chamada Your Music Marketing que conseguiu mostrar como o Spotify mexeu com o mercado e como ele influencia o crescimento de bandas e artistas moldando seu gosto através do hábito de ouvir músicas pelas plataformas. Com essa pesquisa, a Your Music Marketing descobriu que 18% dos streams do Spotify desde 2015 vieram de playlists que, na verdade, foram montadas por algoritmos. Isso quer dizer que quando você escuta umas 5 músicas, uma delas pode ter sido recomendada pela experiência das suas próprias escolhas na plataforma. Com o passar dos anos, cálculos e números não vão só definir o que você vai ouvir, mas também o que vai fazer sucesso ou não. Não vai ter ninguém lá analisando nada, só o algoritmo calculando como te manter ali o tempo todo. Então, a gente não deve se fechar. Tem sim muita coisa nova que é tão boa quanto o que a gente conheceu lá atrás e a gente deve se permitir conhecer coisas novas. Assim como a geração nova tem que se permitir conhecer o que já é enorme no mercado e reconhecer a importância daquilo. A gente dá um desconto porque a gente sabe que essa fase é uma fase de descoberta e tal e como a gente mesmo já passou por isso, sabe que depois de um tempo a gente mesmo tem tendência de consumir o que os nossos pais consumiam e entender que dependendo do que for, pode sim ser muito bom e também absorvido por nós. Bom, o conflito de gerações sempre vai ter. Normal. Mas pelo menos agora você já sabe por que você não descola daquelas bandas que você ama. E não tem nada de errado com isso, tá? Assim como a galera mais nova está apegada às bandas da sua época, tudo é uma questão de percepção e respeito ao gosto do próximo. E a ciência também explica isso. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, qual que é a banda ou filme barra série que você nunca, nunca deixa de assistir ou consumir? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho